Desde o primeiro surto da pandemia do coronavírus em março, muitas mudanças foram impostas à sociedade em todos os países. No Brasil não foi diferente e todos estão se adaptando em todas as áreas, no pessoal e no profissional. Entre as mudanças e dúvidas estão os impactos nas relações trabalhistas do mercado. Não existia nada na legislação trabalhista prevendo uma situação como esta. As dúvidas surgem e fomos ouvir a advogada trabalhista Alana Borsato Nunes e Silva. Segundo ela, os questionamentos são muitos. Nós temos que ter duas perspectivas iniciais em relação a isso. A primeira, empregados que estão em home office ou teletrabalho, essas formas de trabalho remoto. Esses empregados, se estiverem ou não desrespeitando o isolamento social, esses empregados não vão se apresentar como uma ameaça de vetor de transmissão do coronavírus. Porque eles estão em casa, eles trabalham de casa, então eles não têm contato com outros colegas de trabalho. Então, em relação a esses empregados, na minha opinião, o empregador não teria nenhum tipo de penalidade para aplicar. Ele teria que deixar a carga da escolha do empregado. Se ele quiser correr riscos, ele corre, mas ele não seria um vetor de transmissão para empregados dentro da empresa. Agora, outra situação, Beto, que aí é muito relevante e que gera uma preocupação nos empregadores, são empregados que estão trabalhando presencialmente e estão se expondo a risco. Porque o que acontece? Empregados que estão trabalhando presencialmente, que se eventualmente se contaminarem e trouxerem o coronavírus para dentro da empresa, a gente vai estar diante de uma transmissão dentro da empresa, o que seja o reconhecimento do coronavírus como uma doença ocupacional. Existiu uma discussão anterior sobre isso e o STF já se posicionou dizendo o seguinte, que se for comprovada que a contaminação do trabalhador ocorreu dentro da empresa, o coronavírus é considerado doença ocupacional. Então, o empregador está numa situação muito complexa de como atuar, até onde esse poder de fiscalização do empregador pode ir. Perguntamos também sobre a possibilidade de demissão de trabalhadores que desrespeitarem as regras quando estiverem em isolamento doméstico, no que a especialista acredita não ser possível a justa causa neste caso. A meu ver, esse empregado está afastado das atividades laborais. Ele está em isolamento porque ou positivou ou porque está com suspeita. E esse empregado está por aí, passeando, descumprindo as regras. Em relação ao contrato de trabalho, eu não vejo possibilidade de se dar uma justa causa para esse empregado. Por quê? Porque em relação ao ambiente laboral, por ele estar afastado, ele não está sendo nenhum risco. Ele não está causando nenhum risco para os colegas de trabalho. Então, em relação ao empregador poder dar uma justa causa, eu não vejo possibilidade. Eu não vejo possibilidade. Até se der, possivelmente, bater na justiça do trabalho e isso seja revertido. As medidas a serem adotadas no mercado de trabalho são novidade para todos os lados da relação. E a recomendação maior neste momento é o diálogo, principal ferramenta indicada na solução de conflitos trabalhistas.